Olá turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, deu um trabalhinho, vejo uma hora, tô caindo de sono, mas deu certo. Tô com o meu driver aqui, tá? Eu acabei usando o Arduino aqui, porque eu precisava de um microcontrolador, pela ideia que eu tive, né? E deu certo. Mas depois eu vou dar um jeito de usar um pique, qualquer coisa do tipo. Mas tá aí, ó. Agora, o servo tá rodando os vamos pegar mais um servo pra comparar? Pera aí. Calma aí. Pronto, dois servos iguais, do mesmo modelo. Aqui, ó. Vamos deixar todos na mesma posição? Pera aí. Bom, tá aí, tá ligado, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é o cabo vermelho. Né? O cabo vermelho, o amarelo, deixa ruim entender essa afiação aqui, né? Veja bem, o amarelo tá ligando, tá sendo ligado aqui, ó. com esse fio vermelho. Com esse fio vermelho. Esse fio vermelho vem do meu driver amplificador de sinal, tá? Que seria o sinal original aqui do C.I. do Max, né? E o... Ah, aqui tem esse cara... Eu preciso melhorar o programa ainda, né? Tá vendo? Ele dá uns bugzinhos, mas isso é programa. Aí, esse cara vem aqui. Eita, cara... Opa! Deixa eu agir a antena aqui. Ó, esse aqui é rádio. Branco tá saindo aqui do laranja que é meu controlador, tá? Bom, preto aterramento e vermelho positivo que todo mundo já sabe aí, né? Então, ó... Ó... Tô mexendo aqui o rádio. Vocês podem ver que o Max está virando junto, ó. Olha a diferença. Viram? Aqui eu preciso... Eita, fica quieto. Eu preciso melhorar o programa ainda. Dá esses bugzinhos de vez em quando. Eu tô olhando aqui as variáveis aqui envolvidas, né? Os valores aí. Tá vendo? Só que dá umas... Mas, enfim... Bom... Agora eu vou fazer um desabafo. Eu vou... Agora eu vou fazer um desabafo, tá? Teve um... Teve um cara aqui veio no meu canal aí e... Eita! Fica quieto. Agora sou eu. Ó. Sou eu. Tem um cara que veio no meu canal. Bom, eu vou falar porque... Ele escreveu lá, né? Não sei se apagou o post. Ah, meu. Modelismo tem nome. É Fábio Alves. Ó. Com tudo respeito ao Fábio. O Fábio Alves. Eu não o conheço. Não. Eu nunca conversei com ele. Gostaria de conhecê-lo. Não vou falar mal de quem eu não conheço. Mas... É... Desculpa. Não é qualquer um que faz isso daqui. Né? Não estou... De novo. Eu não estou desmerecendo o trabalho dele. O trabalho que ele faz é bacana, aliás. O... O que ele faz lá. Aqueles temas. Aquilo... Eu não tenho... Aquilo... Eu não tenho a... Cada um tem o dom, né? Eu não tenho o dom pra fazer aquilo. O meu é consertar. Porque no dia que acabar esse cara aqui, ó. Não tiver mais pra fabricar... Aliás, não tiver mais pra vender porque fabricar acho que não fabrica mais. Ou... Tiver... Mas os caras pedir 500... 500 pau ou um barão não sei desse... Eu acho que vai ficar inviável... Vai ficar inviável de... de consertar no máximo, né? Pra quem tem a nostalgia. Então, isso aqui é um subterfúgio. É um substituto pra esse cara. Eu fiz um substituto pra esse cara. Vejam aí, ó. É bem... É bem... É bem primordial ainda. Né? Bem... Tá bem rudimentar bem no início. Vou melhorar ainda. Mas aqui é pra vocês verem que... Pra vocês verem que eu... Que eu sei com esse assunto, né? Não sou qualquer um. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos adorando essa ideia aí. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, isso aqui não é só pra máximos. Pegasus e Colossus. Funciona pros dois. Eu vou... Eu ainda vou... Ver o porquê que esse cara dá essas loucuras ainda. Isso é código. Eu vou tentar filtrar aqui. Tá bom, pessoal. É isso aí. Abraços. Que com Deus. Tchau.